Esse é o ônibus do grupo. Valendo já rapaziada, grande vadinha, na parada. Filho do bom cabelo, miliano. Quase que eu peguei no colo. Não peguei porque já era de maior. É mentira. É, quase que eu peguei no colo aí. Tocar com o pai dele, pai dele é mais velho que 50 anos. Eu tô com 30. O 30 é o quê? Esse aqui tava na frota. Já tava já, já tava já. Já cantou. Fez a tocha do parada no mundo a cada vez. Me perdi no Rio de Janeiro. Você se perdeu mesmo? Meu irmão, você não lembra lá, mano? Eu não lembro não, velho. A Casa Verde aquela vez lá, rapaz. Agora é o seguinte, tamo aqui dentro do Noembi. Agora vira o cantor aqui da Mocidade Alegre. Carnaval 2012. Tamo aqui junto também com o Kiko aí. É nóis, turma aí. Esse vagabundo aqui é o seguinte, ele vem lá do Iracema. Trabalha com terra não, boto. Esse vagabundo é trabalhador. Trabalha com a perua, velho. Igual o meu carrinho velho também. I, 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 I. Trabalhador vagabundo. Aí certo dia o vagabundo tá lá no Jô Soares. Olha aí. Que beleza, hein? Que buraco, gordo. Aí ele canta uns pagode, depois ele vem lá com funk lá, uma música diferente. Alô, som, I, I. Conta a história, conta a história, conta a história. A história é longa, hein, mano. A história é longa. Vamos contar uma próxima vez no jogo. I, 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 I. Aí ele foi lá e tal. E aí chamaram ele pra cantar. A moça dele tá aí no trabalho. Graças a Deus. E a rapazeira vai passar o som logo mais. Tamo junto. Tamo junto. E o Wagner do Cavaco tá ali parado ali, ó. Chega mais, Wagner. Oh, 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 oh. Esse aqui é famoso. Esse aqui é famoso. Esse é o Hermes Soares. Esse é o Hermes Soares. Wagner do Cavaco. Quem não fez aula vai aprender agora. Wagner do Cavaco. Isso aí. Na Correira do Cavaco. Maquinista na Mocidade Alec Miliano. Esse é a época do Maestro Jovan. E é o seguinte. Quando eu conheci ele, ele tinha cabelinho preto e tal. Igual o meu. Agora já tá tudo no braço. Até o suvado. Meu deu uma pintada. Meu deu uma pintada, né? Não, Wagner? É isso aí, Emerson. Wagner, fala aí, Wagner. O projeto da escola. Onde que fica a escola aí, pô, rapaziada. Tá fazendo lá e tal. A escola fica lá na Praça do Correio. Próximo ao metrô São Bento, né, meu? Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo. Isso. Tem um viaduto de Santa Efigênia. Aquele peijão bem grande. Um. Um viaduto, né? Isso. E tamo lá já há praticamente 22 anos, né? A aula do que lá? Fala aí, Wagner. A aula de cavaco, violão, teclado, flauta, canto. Tem um nome de tudo. Só não aprende quem não quer. É isso aí. Né não, Wagner? Tamo junto. Cavaco do Mocidade Alec vai tá passando sonho pra rapaziada daqui a pouquinho. Beleza. Valeu, Wagner, pela entrevista aí. Valeu, rapaziada. Opa.